Ai meu Deus do céu, cadê a polícia mano? Caraca, tem um enorme tubarão ali na água, eu vou sair correndo daqui, eu não vou conseguir ficar aqui não mano, que isso? A praia inteira se assustou, vocês escutaram o grito dele véi? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Costa e hoje tô trazendo pro canal mais um vídeo de GTA V, então já chega ó, deixa naquele seu likeão, tô chegando aqui na casa do Franklin E moleque, vocês viram o tamanho do bicho? Eu não sei se vocês conseguiram enxergar, mas tinha um tubarão gigante lá na praia de Los Santos Eu até vim aqui pra casa com medo, nunca mais eu vou naquela praia, ih, eu deixei meu rádio ligado? Ai caraca, cadê esse rádio mano? Onde é que eu deixei ele? Ah tá aqui ó, tá aqui ó, ué, pera, tá tendo alguma notícia de alguma coisa, vamos escutar Notícia News, Notícia News, uma grande tempestade de chuva está para chegar na cidade de Los Santos Cidadões, fiquem aí em casa, não saiam de jeito nenhum Eita minha torcida, vocês escutaram isso daí véi? Nossa senhora, então quer dizer que vai cair uma imensa chuva, uma imensa tempestade de chuva aqui na cidade de Los Santos E ô véi, vocês estão ligados que a cidade está muito poluída, isso é risco de alagamento, vocês estão ligados né? O córrego ali embaixo ali ó, toda vez que chove ele enche muito véi Ainda bem que o Franklão mora aqui no alto, eu acho muito difícil da água chegar até aqui E olha, o pessoal que mora lá embaixo é que tá mais ou menos ferrado E agora que eu lembrei, o Michael mora lá na parte de baixo véi, é muito arriscado ele ficar lá Eu vou até pesquisar sobre essas áreas de risco aqui agora no computador É caraca minha torcida, acabei de ver aqui que a casa do Michael tá na zona de risco E sabe o que eu vou fazer com um belo amigo? Vou ir lá oferecer moradia pro cara véi, imagina se essa tempestade de chuva alaga a casa dele Ele vai ficar como? Louco querendo sair Imagina como é que deve ser ficar afogado Tô chegando aqui correndo, ai eu vou bater meu carro já Calma, calma, tá tranquilo, não bati não, bati Não, tudo sob controle, mais ou menos, um pouquinho arranhado talvez Michael, Jimmy, Trevor, Amanda O Trevor nem tá aqui Cadê a família do Michael? Família do Michael, cadê vocês? Vocês precisam de sair de sua casa urgentemente Amanda, Tracy, Jimmy Vambora, arruma a mala de vocês aí Que uma coisa terrível tá pra acontecer aqui na cidade Oi Michael, ué, cadê o Michael? Ele me chamou aqui? Uxi, o Marcão tava aqui na sala Ô Michael, é o seguinte cara A gente precisa de sair aqui da sua casa urgentemente, mano Acabei de escutar no rádio que o pessoal tinha falado Que vai acontecer uma imensa tempestade de chuva E a sua casa, ela tá numa zona de risco, mano Então quer dizer que aqui corre o risco de ser alagado, véi Pega a sua mala, chama toda a sua família E ó, vão lá pra casa do Franklin Que lá vocês vão tá salvas Vocês vão ver a, a, o tsunami de camarote Acabei de acordar aqui Eu tava tirando uma sonequinha, minha torcida E eu percebi que tá chovendo bastante Olha aquilo dali, véi Realmente tá acontecendo a tempestade de chuva A família do Michael já tá toda aqui em casa O Mike, Trace, Jimmy, Amanda E olha essa chuva como é que tá, véi Cada vez mais forte Será que já aconteceu alagamento, véi? Eu não tô conseguindo enxergar nada aqui Oi Michael, fala comigo, meu filho Mano, que barulho que foi esse? Mano, pera Que barulho que foi esse? Michael, não me diz o que aconteceu aquilo não, cara Será que a cidade foi toda alagada? Daqui eu não consigo enxergar muito bem, minha torcida A neblina tá muito alta Pera Deixa eu mirar lá na frente Olha lá, mano Eu não consigo enxergar nada, minha torcida Tem muita neblina aqui, cara Ai, calma Eu não quero ficar nessa chuva aqui, não, véi Eu vou ter que ir lá no centro Pra olhar se realmente alagou Se alagou a casa do Michael E cara Se isso tiver acontecido A gente tá mais ou menos enrolado Cês lembram que no início do vídeo Tinha um megalodon na praia? Pois é, mano Imagina se esse megalodon tá no meio da cidade Ele vai matar todo mundo Minha torcida Consegui pegar emprestado aqui o helicóptero do meu vizinho E caraca, mano A cidade realmente já tá toda alagada Olha isso aqui, cara Mano, eu não tô acreditando Ai, ai, ai Pera, pera Esses ventos tão muito fortes Eu não vou poder ficar andando com esse helicóptero não, minha torcida Graças a Deus esse tempo já acabou Fiquei um tempo aqui esperando E olha, a onda não diminuiu A cidade ainda tá toda alagada, minha torcida Antes de eu ir lá pro meio Ver se o megalodon conseguiu invadir a cidade Deixa eu chegar aqui perto da casa do Michael E ver se realmente a água pegou aqui E ó, pelo que eu tô vendo A água não chegou na casa do Michael não Tá quase, mano Olha, já pega na quadra já E isso é muito, muito ruim Ainda bem que eu consegui tirar tempo o Michael daqui Olha lá, o vizinho dele tá todo debaixo da água já Minha torcida Vou chegar lá mais pro centro da cidade Pra ver se ainda tem algum sobrevivente E ver se esse megalodon realmente conseguiu Vim aqui pra cidade Se ele tiver conseguido vir aqui pra cidade Eu acho que teremos poucos sobreviventes, mano Eu acho que ninguém vai conseguir sobreviver Se o megalodon ainda tiver aqui O gigante tubarão Vou subir aqui no mês bem Porque aqui é o prédio mais alto da cidade E ele vai ser fácil da gente enxergar Algum sobrevivente, sei lá Alguém que esteja precisando de ajuda, né, velho Pode ter alguém em cima de uma madeira No meio desse enchente todo Olha como é que ficou a cidade, minha torcida Tá tudo submerso Não dá pra enxergar quase nada, mano Ainda bem que eu corri atrás de saber de informação E é, pera, pera, pera Que eu tô ouvindo alguma coisa ali Minha torcida Acho que eu já encontrei um sobrevivente já, mano Tem um cara acenando pra cá E eu acho que ele precisa de ajuda Vou ir até lá, mano Vou ir até lá Calma, vamos descer aqui tranquilo De boa na lagoa Eu realmente estou com muito medo desse megalodon Que isso? Tá, calma Eu vou com muita cautela até o pessoal lá, velho Porque eu tô com medo desse megalodon Vim aqui e dar uma mordidona no meu helicóptero, velho Se ele chegar aqui perto de mim Eu vou sair correndo Ô, pessoal Tô chegando aqui pra salvar vocês Podia ter mais gente aqui, mano Eu vou salvar só esse casal Será que eles são os únicos sobreviventes? Ah lá, não é só eu que tô procurando gente por aqui, não Tem outro helicóptero ali Que deve ser dos bombeiros Que tão caçando mais sobreviventes Opa, pessoal Tudo bom aqui? Entra todo mundo no helicóptero Vocês sabem se tem mais alguém aqui precisando de ajuda? Não, senhor Não sei se tem mais alguém precisando de ajuda Tá, beleza Entra no meu helicóptero que eu vou levar vocês longe daqui Todo mundo a bordo, ó Vou levantar um voo aqui muito alto Que sério, minha torcida Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo de eu ficar baixo E esse Megalodon vem aqui e me dá, ó Só um mordidão Isso é louco? A mordida do Megalodon deve doer Nossa, muito Vou deixar vocês, ó, pessoal Eu ia deixar vocês no hospital Mas o hospital tá alagado Tanto aquele dali Quanto o de cá Estão alagados Então, ó Vou deixar vocês aqui na via principal De Los Santos E vocês se virem pra lá Já salvei a vida de vocês E o pai radical dirigindo helicóptero, ó Voltei pra cá, minha torcida E, ó Aqui do Maze Bank Eu não tô conseguindo enxergar muitos sobreviventes, não Eu vou ir mais lá pra fundo Mais lá pra praia Onde eu vi que tinha muita gente E vou tentar ajudar o pessoal Olha, ó Por exemplo, naquela ponte ali Pode ser que tenham muitas pessoas precisando de ajuda Vou parar meu helicóptero Em cima da ponte ali mesmo Fiz uma manobra pra estacionar meu... Como é que fala? Meu helicóptero aqui em cima da ponte E, ó Vamos ver se a gente consegue avistar alguém por aqui Alguém... O que é aquilo dali? Mano Vocês escutaram o barulho de novo? Será que os Megalodon conseguiram me encontrar? Ah, não, véi Não é possível Por favor, Deus não Por favor Calma, calma, calma Eu tenho que focar, minha torcida Pera O que é que ele tem ali? Ah, é uma antena, véi É a antena do aeroporto Aqui, tem alguém precisando de ajuda em cima do telhado? Não, ninguém Ah, véi Eu escutei de novo o som do Megalodon, mano Será que eles estão aqui embaixo de mim? Meu Deus do céu Olha o tamanho desses bichos, véi Não tem só um tubarão gigante, não São três tubarões Minha torcida Eu vou é meter o pé daqui, véi Imagina esses tubarões aqui me atacam, véi Imagina eles resolvem me atacar Eu tô... Ai, 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 ai Tá vendo, véi? Eles... Meu Deus O pulo que o Megalodon deu Vocês viram isso? Ele pula muito alto Eu não vou ficar aqui brincando com esses bichos, não Olha o tamanhão deles, véi Isso é louco, véi Eles pulam muito alto, mano Ah lá, ah lá Ó, tá vendo? Eles ficam querendo me morder, véi Eu não vou ficar aqui perto, não Não vou ajudar mais ninguém, véi Na real, eu não posso fazer isso, mano Eu sou a única pessoa que tem helicóptero aqui na cidade, mano Eu vou ter que ajudar o pessoal Já sei, véi Vou subir em cima do Mace Bank de novo Esperar esse clima baixar E tentar procurar mais gente Tá, vou parar meu helicóptero aqui mesmo, ó E aproveitar, mano Pra tentar enxergar alguém, véi No meio dessa neblina é meio difícil, mano Não sei se vai dar muito certo Tá, é Parece que o tempo já deu uma abrida E, ó Parece que os megalodons que estavam lá na frente também saíram, véi Eu não tô conseguindo saber onde é que eles estão Mas já sei que eu vou fazer minha tostada Vou subir nesse guindaste aqui, ó Que eu vou ter uma visão muito boa Lá do... Lá do centro? Não Calma Deixa eu parar aqui Ai, caraca Eu vou ter uma visão muito melhor De toda a cidade Aí sim eu consigo ajudar o pessoal E também tomar muito cuidado com esses tubarões gigantes Que estão aqui andando pela cidade Tá, vamos ver se a gente consegue Ah, véi, de novo, mano Será que esses megalodons chegaram pra perto de mim de novo? Pera Deixa eu ver aqui embaixo Tá, não tô enxergando nada Será que eles estão aqui embaixo de mim, véi? Eu escutei um... Eu escutei eles gritando Ali Mano Já tem um megalodon aqui pertinho de mim, cara Que que esses... Que que esses tubarões tão me seguindo, véi? Eu não fiz nada Será que eles conseguem sentir meu cheiro de longe? Ai, meu Deus do céu Megalodon, por favor, não, cara Por favor, não Megalodon Ai, meu Deus do céu Ele tá aqui Olha o tamanho desse bicho, véi Ele é muito grande Como é que eu vou fugir? Ai, caraca Meu Deus do céu Olha o que que eles fizeram com o Franklin, mano O Franklin tá todo machucado já Ele não consegue nem nadar direito Ele não consegue sair daqui É o fim do Franklin Bom, minha torcida Esse foi mais um vídeo de hoje Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu, falou e é nóis Beijão, tamo junto E aí E aí E aí E aí